O Domingo Espetacular começa agora de um jeito diferente. Estamos no mercado municipal de São Paulo, ao lado do Lucas Souza, recém saído da fazenda. A gente veio sentir a temperatura das ruas. Como é que as pessoas vão receber o Lucas aqui fora? Gente, que doideira, né? Sair direto do confinamento e vir para o mercado de São Paulo. Muita gente quer chegar perto do Lucas. Tá chorando. Tá chorando. O que você achou da eliminação do Lucas? Minha mulher tá louca da vida. Ficou com ciúme, não? Ela falou que eu amou a parte. Entre uma abordagem e outra, o Lucas consegue provar as delícias do mercadão. Isso aqui misturado com queijo, tá bom, né? É apimentado, hein? Pela primeira vez, o mineiro da cidade de Passos, que passou a vida em Curitiba, no Paraná, resolve provar o sanduíche mais tradicional de São Paulo. E segue a caminhada da fama recém-conquistada. Olha, o meu público que eu adoro, de verdade, são as senhoras. Eu amo elas. Eu amo, o meu público que tá me sentando, eu cheirei. E eu achando que eu ia andar com ele pelo mercadão, gente. Doce ilusão. Olha aqui, estamos estagnados, porque não para de chegar a gente. Eu não esperava sair, assim, nas ruas e ter todo isso, esse carinho do público, das pessoas. Assim... Daqui a pouco a gente vai fazer uma surpresa para o Lucas. Ele vai reencontrar aqui no mercadão uma grande amiga que ele conheceu lá na fazenda. Mas antes, a gente vai para Guarulhos, conhecer o lugar que o Lucas chama de casa quando tá por aqui. A recepção é calorosa na primeira noite fora do confinamento. Olá! Chegou o campeão! Essa é a Val, uma antiga fã que rapidamente ganhou espaço cativo no coração do Lucas. Ela apareceu no momento que eu tava com uma crise de ansiedade, tava com depressão, tava muito cansada das situações que eu tava passando na internet. Dou ombro, dou colo, dou carinho, mas eu também dou puxões de orelha quando se faz necessário. Eu tento fazer pra ele o que eu faria com um filho, realmente. Ela falou que você tem um quarto aqui. Eu moro em Curitiba, mas eu tenho aqui, eu me sinto em casa, sabe? E eles se tornaram uma segunda família pra mim. A família tá toda no Paraná. Lucas vive num apartamento em Curitiba com a mãe e um dos irmãos. Me conta quem é o Lucas antes da fama? Quem é esse que tá aí dentro, dentro? Ai, cara... O Lucas é uma pessoa simples, uma pessoa simples que veio de uma origem muito simples. E que, assim... E que batalha muito, sabe? Pra alcançar suas coisas, seus objetivos. Quando ficou famoso na época do casamento com a funkeira Jojo Todinho, no ano passado, Lucas era segundo tenente do exército. Diz que comandou um batalhão com quase 200 homens. Todos mais velhos que ele. E você tinha o quê? 21? Tinha 20. 20? Não tinha feito 21 ainda. Aí tinha toda uma hierarquia abaixo de mim, com pessoas que já tinham 30 anos de carreira. Eu falei, gente, eu preciso dar conta, eu preciso desse emprego, eu preciso permanecer aqui, eu tenho que dar conta. Antes disso, Lucas diz que já tinha batalhado muito na vida. Ah, já trabalhei com o faxineiro, já trabalhei com o ciboy, motoboy, tudo, tudo. Pra conseguir pagar o meu cursinho pré-vestibular, porque eu queria ir na universidade pública lá de Curitiba. O sonho dele era fazer engenharia civil. Chegou a começar e abandonou. Formou-se em administração. Agora tá cursando economia. Mas o sonho dele mesmo é a carreira artística. Eu quero aprender a dançar. Eu quero aprender a fazer aula de teatro, pra eu aprender também algumas coisas de comunicação. Valores pro Lucas são inegociáveis. E é assim que ele explica a saída do programa. No final, quando a minha saúde mental já tava um pouco desestabilizada, por todos esses embates que eu tive no jogo, eu acho que nesse momento eu me excedi. Não queria, sabe, chegar àquele comportamento. Em vários momentos do jogo, o Lucas foi criticado por outros peões. Inclusive por ter levado uma foto com a ex-mulher Jojo Toddynho. Traz, por você, como você puder, traz a foto pra ele daqui do programa. Pra quê? Pra ficar aparecendo? Levei a foto com o meu casamento, que foi um momento especial da minha vida. Eu sempre deixei claro que eu fui pra fazenda, que não era pra eu apagar o meu passado, era pra constituir uma nova parte da minha história. Você é soberba? Você é hipócrita? Em algumas situações, as críticas cresceram, se transformaram em debates e até em brigas. Eu tinha argumentos, mas eu não conseguia colocá-los pra fora, porque minha raiva era tão grande que eu queria, tipo assim, ofender a pessoa. Eu falei, é, pra mim, esse é o limite, pra mim, dentro do jogo. O duelo de argumentos pra Val, Lucas aprendeu direitinho com uma pessoa, Raquel Xerazade. O voto dela começou com as meninas da Luz. Ela é muito eloquente nas falas dela, ela consegue te fazer entender o ponto de vista dela. Se você vai concordar ou discordar, é uma coisa, mas que ela te faz entender o que ela tá querendo dizer, ela faz. Por falar em Xerazade, ela já tá a postos no Mercadão pra fazer uma surpresa pro amigo. Estamos os dois ali batendo papo quando a jornalista surpreende o influenciador. Amigo, é... É... Ah, não! Ah, minha cara! Meu Deus, me desculpa, me desculpa. Ai, que delícia, me desculpa. Xerazade e Lucas parecem ter muito o que conversar. Você saiu como um gigante, Lucas. Anote isso. Você é um gigante. É, eu queria ter saído como um gigante gentil, mas o povo me tirou muito do sério. Eliminados do jogo, os dois agora direcionam suas energias para os amigos que seguem na disputa. O meu coração é pra Jaque. Pra Jaque. Pra Jaque. E você, Raquel, você revela? Eu fico dividida, né? Também como ele. Eu fico dividida entre a Jaque e o André. Também. Não, são dois. Duas pessoas no meu coração. Grandes amigos. Obrigado, Domingos Espetacular. Ai, que bom. Que encontro maravilhoso. Obrigado, Domingos.